Música Bom dia a todos e a todas Sola Proteção de Beiros, declaro aberto a presente de sessão ordinária Solicito deputado Garibaldi Mendonça que faça a leitura da sessão anterior Ata da 65ª Sessão Extraordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe Realizada no dia 7 de dezembro de 2021, às 12 horas e 10 minutos Segundo período da 3ª Sessão Legislativa, ordinária da 19ª Legislatura Com a presidência do Sr. Deputado Luciano Bispo Secretariado pelos Deputados Zezinho Sobral e Luciano Pimentel Na hora do dia foram discutidos e aprovados por unanimidade Em primeira discussão, os projetos de lei de nº 232, 246, 277, 290, 291, 297, 302, 2021 E os projetos de resolução de nº 49 e 50, 2021 Em discussão única, as moções de nº 136 a 147 Indicações de nº 587, 2021 A 677, 2021 Nada mais é tratar o presidente Convocou uma sessão extraordinária para as 12 horas e 18 minutos Ata da 66ª Sessão Extraordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe Realizado no dia 7 de dezembro de 2021 Às 12 horas e 18 minutos Segundo período da 3ª Sessão Legislativa, ordinária da 19ª Legislatura Com a presidência do Sr. Deputado Luciano Bispo Secretariado pelos Deputados Zezinho Sobral e Luciano Pimentel Na hora do dia foram discutidos e aprovados por unanimidade Em segunda discussão, os projetos de leis 287, 296, 303 e 306 Barra 2021 Nada mais é tratar o presidente Convocou uma sessão extraordinária para as 12 horas e 20 minutos Ata da 67ª Sessão Extraordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe Realizado em 7 de dezembro de 2021 Às 12 horas e 20 minutos Com a presidência do Sr. Deputado Luciano Bispo Secretariado pelos Deputados Zezinho Sobral e Luciano Pimentel Na hora do dia foram discutidos e aprovados por unanimidade Em segunda discussão, os projetos de lei 232, 246, 277, 290, 291, 297, 302, barra 2021 E os projetos de resolução de número 49 e 50, 2021 Nada mais é tratar o presidente Convocou uma sessão extraordinária para as 12 horas e 22 minutos Ata da 68ª Sessão Extraordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe Realizado no dia 7 de dezembro de 2021 Às 12 horas e 22 minutos Segundo período da terceira sessão legislativa Ordinária da 19ª Legislatura Com a presidência do Sr. Deputado Luciano Bispo Secretariado pelos Deputados Zezinho Sobral e Luciano Pimentel A seguir, passou-se ao dia, foi colocado em apreciação em terceira discussão O projeto de lei 287 com seis emendas modificativas e uma emenda aditiva Em seguida, foi colocado em discussão e votação o próprio projeto de lei De número 287, barra 2021 O qual foi aprovado por unanimidade em terceira discussão Também foram discutidos e aprovados por unanimidade em terceira discussão Os projetos de lei de número 296, 303 e 306 de 2021 Nada mais a tratar, o presidente Convocou uma sessão extraordinária para as 13 horas e 23 minutos Ata da 69ª Sessão Extraordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe Realizado em 7 de dezembro de 2021 Com a presidência do Sr. Deputado Luciano Bispo Secretariado pelos Deputados Zezinho Sobral e Luciano Pimentel Na hora do dia, foram discutidos e aprovados por unanimidade em terceira discussão Os projetos de lei de número 232, 246, 277, 290, 291, 297 e 302, barra 2021 E os projetos de resolução de número 49 e 50, 2021 Nada mais a tratar, o presidente Convocou uma sessão extraordinária para as 13 horas e 24 minutos Ata da 70ª Sessão Extraordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe Realizado no dia 7 de dezembro de 2021 Segundo período, a terceira sessão legislativa da 19ª Legislatura Com a presidência do deputado Luciano Bispo Secretariado pelos Deputados Zezinho Sobral e Luciano Pimentel Na hora do dia, não tendo havido emendas, foram declarados aprovados Em redação final, os projetos de lei de número 287, 296, 303 e 306 Nada mais a tratar, o presidente Convocou uma sessão extraordinária para as 13 horas e 25 minutos Ata da 70ª Sessão Extraordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe Realizado no dia 7 de dezembro de 2021 Às 13 horas e 25 minutos Segundo período, a terceira sessão legislativa da 19ª Legislatura Com a presidência do deputado Luciano Bispo Secretariado pelos Deputados Zezinho Sobral E Luciano Pimentel Na hora do dia, não tendo havido emendas, foram declarados aprovados em redação final Os projetos de lei 232, 246, 277, 290, 291, 297, 302, barra 2021 E os projetos de resolução de número 49, 50, barra 2021 Nada mais a tratar, o presidente Convocou uma sessão ordinária para a próxima quinta-feira Dia 9 de dezembro, no horário regimental Informando que no dia de amanhã será feriado na capital sergipana Por ser o dia da padroeira da cidade, Nossa Senhora da Conceição E em seguida encerrou a sessão Sala da sessão e da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe Em 7 de dezembro de 2021 Lida as atas, senhor presidente Em apreciação às atas lidas Não havendo proposta de alteração, declaro aprovada Não havendo deputados inscritos Aproveito para... ao tempo que convoca a sessão ordinária Para a próxima terça-feira, dia 5 de julho No horário regimental, declaro-se a administração Não previsto para a segunda, dia 3 dezembro